A gira é a saideira Isso não serve pra mim e me dar a minha paz Isso não serve pra mim e me dar a minha paz Não, 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 vou me perder jamais Não, 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 vou me perder jamais Eu te amei, não, vou me perder jamais Eu te amei, não, vou me perder jamais Isso não serve pra mim e me perder jamais Vai para o céu da sua presa! Representa a floresta porra! Entendi o que eu deixei! Só falta a sensibilidade! Entendi o que eu deixei! Só falta a sensibilidade! Sei só! Isso! Paz, valeu! 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 Paz, valeu!